Tão linda como o sol, que abre minha manhã É quem? Sei que nunca vai me amar, só sei que vai me deixar Hum, eu quero Preciso te beijar, você me fez chamar Pequena para mim, que me deixou assim Não sei, não sei como explicar, não vem me maltratar Só vocês, vai! Pequena para mim E essa vai para todas as pequenas garotas do colégio de Irajá Vai, DJ! Com você eu conheci a inocência do amor Por causa que com você eu aprendi Amar sem sentir dor, inocência do amor Amar sem sentir dor, inocência do amor Tão linda como o sol, me alegre amanhã, é você Sei que nunca vai me amar, só sei que vai me deixar Eu quero te abraçar, preciso te beijar Você me fez chamar, pequena garota Pequena para mim, que me deixou assim Não sei, não sei como te explicar Não vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Seu beijo transformou carinho em amor Foi assim Acho que Você me contou Eu te amo do amor Quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez chamar Pequena garota Pequena para mim, que me deixou assim Não sei, não sei como te explicar Não vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Tão linda como o sol, me alegre amanhã, é você Sei, sei Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Te deixar Te deixar Eu quero te abraçar Preciso te beijar Preciso te beijar Preciso te beijar Você me fez chamar Pequena para mim, que me deixou assim Não sei, não sei como te explicar Não vem me maltratar Canta, coleginho Pequena garota Pequena garota Pequena garota E essa música é para todas as mulheres maravilhosas do coleginho Pequena garota Pequena garota Pequena Pequena Demorou!